E tem produção que já divulgou aí o seu teaser, viu? E vai estar disponível na Line TV, que não é a tailandesa, porque ela já foi extinta, mas ela vai estar ali na Line TV, se não me engano de Taiwan. Vem comigo pra saber um pouquinho mais sobre esse BL. E já saiu o primeiro teaser, né, da série taiwanesa. Essa produção já disponibilizou aí o seu teaser, o teaser tá disponível aí no YouTube e também em outras plataformas. E a sua estreia tá marcada pra o dia, ou pra o dia não, pra o ano, né, na verdade, de 2025. E será transmitida pela Line TV. Ela promete aí trazer uma história repleta de romance e também de diversos conflitos emocionais. Na trama, nós iremos ver o Wang Zhang, né, que é um herdeiro tímido de uma empresa funerária que tem pavor de fantasmas. E ele acaba cruzando o caminho do Tang, que é um renomado diretor funerária, né, tipo, ele trabalha na funerária e ele é bem conhecido por isso. Juntos, eles acabam ali tendo uma conexão e também eles vão ter ali um certo treinamento um com o outro. Paralelamente, no outro lado dessa história, nós iremos acompanhar, né, o planejador de casamentos, o Zhang. Que ele sofre por um coração partido ao ser ali encarregado de organizar o casamento de sua paixão de longa data, que é o Tu. Em meio a essa tarefa dolorosa, o Zhang, ele trama ali secretamente sabotar este casamento. Ih, vai ser babado isso aí, viu? O cerimonialista que vai tentar fazer de tudo pra cancelar o casamento do seu antigo, é, da sua antiga paixão, viu? Vai ser, quero só ver essa daí. Lembrando pra você, essa produção vai estar disponível no ano de 2025. Já já, né, porque o tempo tá passando tão rápido que já já a gente chega em 2025. Mas já deixa aí guardadinho, porque nós temos aí o teaser, né, dessa produção que será lançada em 2025. E se você gostou dessa notícia, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. E se você é novo por aqui, inscreva-se e ative o sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. E se você gostou dessa notícia, deixe seu like e compartilhe com seus amigos.